Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola hoje trazendo uma novidade aqui pra vocês. Se vocês estão com dúvidas aí sobre o Campeonato Paulista dentro do Rio de Pitá, fica atento nesse vídeo aqui que eu vou trazer o máximo de respostas possíveis aí de diversos cenários que podem acontecer nessa rodada do Paulistão envolvendo o Campeonato Paulista, né? Como todo mundo tá vendo aí, o governo do estado de São Paulo anunciou aí o lockdown do estado de São Paulo, né? Nos próximos 15 dias, começando dia 15 de março e vai até o dia 30 de março. São 15 dias aí que a gente não vai ter atividades esportivas, no caso, por exemplo, futebol, escolas, igrejas, tudo vai estar fechado dentro desse período, tá? E aí o que acontece? O Campeonato Paulista, nessa próxima rodada, a quarta rodada do Paulistão, que começa no dia 13 e vai até o dia 14, vai valer pro Rei do Pitáculo normal, tá? Vai valer pro Rei do Pitáculo normal todos os jogos aí do Campeonato Paulista, tá? Então fique tranquilo, dá pra você jogar e escalar normalmente. E dentro dos estaduais também, os jogadores do estado de São Paulo, das equipes do estado de São Paulo, vão estar disponíveis dentro do Campeonato Estaduais no Rei do Pitáculo, tá? Então fique tranquilo que nessa rodada está garantido. Agora, a partir das outras rodadas, né, depois do dia 15 até o dia 30, esses jogadores do futebol paulista não estarão disponíveis no Campeonato Estaduais, dentro do Rei do Pitáculo, e também no Paulistão. O Paulistão, a princípio, vai estar bloqueado ali o acesso do Campeonato Paulista dentro do Rei do Pitáculo. Então fiquem tranquilos, vocês vão poder escalar normalmente pra essa próxima rodada do Paulistão, tá? A determinação do governo do estado de São Paulo começa apenas no dia 15 de março, que é na próxima semana, na segunda-feira da próxima semana, tá? Então os jogos desse sábado e desse domingo vão valer normal, vai ser normal dentro do Rei do Pitáculo, nenhuma alteração, nenhuma modificação. Você vai poder escalar todos esses jogadores do Campeonato Paulista nessa próxima rodada. Depois disso a gente vai ficar 15 dias aí sem futebol aqui no estado de São Paulo com as equipes do estado de São Paulo. Essa será a tendência, tá? Qualquer novidade que tiver aí referente ao Rei do Pitáculo, Campeonato Paulista e outros campeonatos, a gente traz aqui pra vocês, tá? Então deixe seu like se você gostou desse vídeo aqui, que você vai sim poder escalar os jogadores do Campeonato Paulista, no Campeonato Paulista, dentro do Rei do Pitáculo e também nos estaduais, tá? E depois do dia 15, não mais aí, até o dia 30, a gente não vai poder escalar esses jogadores. E como que fica a situação dos estaduais? Nesse período do dia 15 até o dia 30 de março, você vai poder escalar jogadores que participam de campeonatos de outros estados, fora o Campeonato Paulista. Isso se o Campeonato em outros estados também não forem paralisados, combinado? Forte abraço, galera. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho, também deixe seu like aqui se você curtiu esse vídeo. E deixe seu comentário aí o que você acha sobre essa paralisação do futebol aqui no estado de São Paulo. Você é a favor ou contra? Eu vejo que é muito mais uma questão de moral, né? De você colocar na cabeça das pessoas a importância do lockdown, de não sair nas ruas, não ir às festas e por aí mais. Principalmente para aqueles que estão abusando, né? Estão ali dando aquela saídinha nos finais de semana e no meio de semana, indo em bar, se aglomerando. É muito mais para essas pessoas do que para quem está mesmo respeitando as principais normas aí de ficar em casa e por aí vai. Beleza? Eu não vou me aprofundar aqui muito porque o foco aqui é trazer informação do futebol dentro do Rei do Pitaco. Combinado? Forte abraço, galera. Boa sorte a todos nessa última rodada do Campeonato Paulista no Rei do Pitaco. E é nóis. Então fique esperto porque amanhã sai o nosso vídeo de dicas aí para a próxima rodada do Campeonato Paulista antes da paralisação. Forte abraço e é nóis.